A edição 2016 do álbum oficial de figurinhas do Campeonato Brasileiro está chegando com muitas novidades. Será uma edição histórica. Pela primeira vez em mais de 20 anos, o álbum estará nas mãos do torcedor já na primeira rodada. Esta mudança já foi muito bem recebida pelos clubes e também pelos atletas. O layout é arrojado. A capa com a famosa ilustração da jogada de voleio, utilizada desde os primeiros álbuns da Panini, é cercada pelos escudos dos 40 times que disputam a séries A e B, que em conjunto com o ano 2016 ampliado, representam graficamente uma taça. O álbum já nasce diferente. Logo na abertura, temos a figurinha número 0, com os mascotes dos times da série A num painel incrível, apresentando a força e a união dos clubes. Um histórico do que aconteceu no ano passado nas duas séries destaca. Um quadro com os resultados de todos os jogos, fotos dos campeões de 2015, os últimos campeões, os artilheiros e muito mais. Em ordem alfabética, América Mineiro e Atlético Goianiense, respectivamente em cada série, puxam as filas para a galeria dos 560 jogadores apresentados nesta fase inicial. Aqui os times mostram todo o seu poderio. Leandro Guerreiro, Robinho, Jefferson, Kempis, Elias, Negeva, Fábio, Rafael Moura, Guerreiro, Fred, Juliano, Valdívia, Gabriel Jesus, Christian, Grafite, Ricardo Oliveira, Danço, Magrão e Diego Renan, entre tantos outros craques. As páginas dos clubes têm ainda muitas figurinhas especiais com papel brilhante. Bandeira, escudo, mascote e camisa nunca podem faltar e sempre fazem a alegria das crianças. E para o torcedor ficar sempre atualizado, foram reservados dois grupos de espaços e figurinhas para colocar aquele reforço que foi contratado ou aquele jogador que vier a se destacar e que ainda não estava no álbum. O torcedor não vai perder nenhuma grande jogada. Álbum do Campeonato Brasileiro de 2016, ainda mais atualizado, com mais informações e com reforço da CBF. Participe dessa diversão você também. Tem futebol, tem panini. Participe do Campeonato Brasileiro de 2016, ainda mais atualizado, com mais atualizado, com mais atualizado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.